Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão da Beata Maria Margarida Cayane, a santa do dia, 8 de agosto. Vamos conhecer a sua história? Maria Ana Cayane era natural de Poggio, Acaiano, Itália. Nasceu no dia 2 de novembro de 1863 e desde menina ia crescendo em ciência e piedade, que se alimentava diariamente com a santa missa e a comunhão, apesar da igreja ficar longe de casa. Esta vida de genuína piedade cristã levou-a ao amor do próximo. Visitava os doentes e preparava os agonizantes para o deslance final. A morte e a doença também bateram à porta da sua casa. Em 1884, perdeu repetidamente o pai. Sete anos depois, sua mãe. Seu irmão Gustavo foi vítima de prolongada doença que ela acompanhou com fraternal desvelo e caridade sobrenatural. Enriquecida com tão sólidas virtudes, era natural que sentisse vocação para a vida consagrada. E assim, em 1893, aos 30 anos, bateu às portas do mosteiro de Beneditinas. Mas, decorrido um mês, regressou à casa, convencida de que não tinha vocação para a vida de clausura. O seu coração inclinava-a para o apostolado direto com as almas. Por esta razão, entregou-se ao trabalho de ensinar e educar as crianças da sua terra. Com uma companheira, em 19 de setembro de 1894, abriu uma escola onde ensinava o catecismo e as letras. Dois anos depois, mais duas se juntaram a elas, dispostas a levar o mesmo teor de vida. Desta forma, a obra que nascera na pobreza e simplicidade começou a crescer. Em 1901, a serva de Deus redigiu umas regras ou constituições que foram aprovadas pelo bispo de Pistoia. Ele escreveu a nascente família das irmãs mínimas do Sagrado Coração na terceira ordem franciscana. Em 15 de dezembro de 1902, vestiu o hábito com cinco companheiras, tomando o nome de Irmã Maria Margarida do Sagrado Coração, em homenagem à Santa Margarida Maria Alacoque, mensageira do Coração de Jesus. E em 17 de outubro de 1905, fez a profissão perpétua. Estavam, portanto, lançados alicerces de uma nova família religiosa que iria desenvolver-se prontamente. Em 19 anos, a Beata fundou pessoalmente 12 casas dispersas por toda a Itália. Em 1910, já se estendia por várias dioceses. Em outubro de 1915, realizou-se o primeiro capítulo geral e a irmã Maria Margarida foi eleita superior à geral vitalícia. Dotada de bondade, humildade, caridade e amor materno, governou o Instituto com sabedoria e prudência. Dizia às suas filhas, a glória é para Deus, a utilidade para o próximo e o trabalho para nós. Recomendava-lhes com frequência que rezassem muito pela santificação do clero. Preocupou-se mais com a solidez do Instituto do que com o seu crescimento, cuja finalidade é a educação da juventude, a assistência aos doentes nos hospitais e em casa, o cuidado dos anciãos em pensionatos e casas de repouso. As suas religiosas cooperam ainda nos trabalhos apostólicos das paróquias e nas obras sociais das missões. A congregação foi aprovada pela Santa Sé em 1926. A serva de Deus teve de passar por muitas provações, mas nunca perdeu a paz interior. Faleceu a 8 de agosto de 1921, com 58 anos incompletos. Desde 20 de abril de 1960, repousa na capela do Instituto. Na homilia de sua beatificação, em 23 de abril de 1989, o santo padre João Paulo II elogiou a bem-aventurada com estas palavras. O poder da mensagem da caridade foi compreendido por Maria Margarida Cayane, mediante a contemplação de Cristo e do seu coração trespassado. À luz do amor divino, que se revelou no divino Salvador, Margarida aprendeu a servir os irmãos entre as gente humilde da sua terra da Toscana, e quis ocupar-se dos mais necessitados. Dois últimos, as crianças marginalizadas, os meninos do campo, os anciãos e os soldados vítimas da guerra, internado nos hospitais militares. E para as suas filhas espirituais, as irmãs mínimas do Sagrado Coração, ela ensinou a servir os outros com a intenção de reparar as ofensas feitas ao amor de Cristo e de sempre inspirar-se neste amor no exercício da sua caridade. O horizonte da caridade desejado pelo novo mandamento é, de fato, sem fronteiras, sendo um preceito que chama todo crente a compartilhar o infinito amor de Cristo. É a caridade de Jesus que, tornando-se a regra e a lei, eleva a alma. A participação em sua obra envolve nossas pobres forças para que elas se tornem o sinal e o sacramento do próprio amor de Deus. Na meditação da paixão e do mistério do coração perfurado de Cristo, Maria Margarita Cayane pôde perceber que era necessário reparar, isto é, compensar com uma consciência mais profunda do preceito da caridade, a incompreensão dos homens em relação ao amor infinito e misericordioso. Santa Beata Maria Margarita Cayane, rougai por nós. Amém. Como não tem uma oração específica, rezemos com muita fé o Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.